Alô Neto! Obrigado Neto! Um abraço pra você! Hoje foi meu aniversário, fizeram um bolinho lá em casa, um churrasco, na hora que eu acordei, era uma da tarde mais ou menos, e eu acabei bebendo pinga, estou caindo pelas tabelas aqui. O que eu faço? Cara, se mantém em pé, viu? Porque emprego tá difícil pra cacete, né? Tá muito difícil.